Olá meus amigos das redes sociais E eu hoje, vereador Alex Purcote Venho fazer um balanço pra vocês De 100 dias de mandato Você vê, o tempo passou Já são 100 dias, já foram mais De 20 sessões plenárias As quais eu tive 100% de presença Mas temos muito pra fazer Porque a luta não é fácil, gente É muita discussão, é muita burocracia E nós vereadores temos que fiscalizar O poder executivo, cobrar melhorias E estar atento pra que nossa cidade Fique cada vez melhor Vamos lá, gente, foram 43 Ofícios protocolados solicitando Serviços ou respostas De projetos e também de contratos De empresas, enfim, de obras Na cidade. Já tive mais de 100 indicações plenárias As indicações são as sugestões que eu encaminho Ao prefeito, aos secretários Para que eles possam fazer melhorias Sejam elas de tapa-buraco, de roçadas De obras, enfim Todas as melhorias necessárias Para os bairros, que é um papel também importante Do vereador estar fiscalizando E estar intermediando junto A nossa população Encaminhei também 6 projetos de lei Em 20 sessões já foram 6 projetos de lei Sendo 1, já foi aprovado Que foi sobre a classe dos taxistas Que hoje eles poderão ter aí 6 anos para renovar a sua frota Que antes era 4 E estava deixando eles no sufoco Então já foi um projeto de lei aprovado Também já entrei no Ministério Público Fiz uma denúncia, um processo Toda uma investigação contra a São Joutur A qual tem aí Esses ônibus sucateados Que tem atendido os bairros Na nossa cidade Principalmente você Morador da área rural Que sofre tanto com os ônibus da São Joutur E também com as faltas de linha Eu encaminho o processo no Ministério Público Estou aguardando alguns pareceres E vamos continuar investigando Até que as coisas melhorem Eu notei algumas mudanças Terminal mesmo já melhorou um pouco Os banheiros foram limpos Mas tem muito mais coisas E eu vou continuar cobrando Porque eu não tenho nada com ninguém Não devo nada para ninguém E empresas de ônibus nessa cidade Vão ter que entrar na linha Também fiz três vezes o uso da tribuna Fiz oito vezes explicações pessoais E também estive presente sempre Como eu já falei no início Em todas as sessões plenárias Que é mais do que minha obrigação E isso aqui, gente É o pouco que eu pude fazer Mas quero fazer muito mais Porque meu dever é estar aqui para isso Para cumprir e honrar com vocês Que votaram em mim Os mil oitocentos e noventa votos E a todos vocês cidadãos Mesmo que não votaram Eu estou aqui para ajudar a cada um de vocês Este é um pequeno balanço Que tive nesses 100 dias de mandato E claro, conquistamos algumas coisas positivas Eu estive intermediando a troca do todo Lá na Unidade Básica da Cachoeira Visitei o SAMU Fui o primeiro vereador a bater Contra o fechamento da UPA Lá do Rio Barbosa Fui o único que anunciou o início Deu uma grande repercussão Estive intermediando Então, até então ficou apenas para a reforma Essa UPA na Rio Barbosa Que nós estamos aguardando Estamos fiscalizando também essa reforma Se de fato está acontecendo Em que andamento está Estire lá esses dias Estão trocando piso Mas nós queremos ver Até quando que isso vai ser resolvido Porque o pessoal precisa Que abra aquela UPA O Alfonso Pena está lotado Está complicado de atendimento Então nós tivemos essa luta também Foi uma luta do transporte público Como a gente já falou Entre tantas outras A questão da segurança A questão de obras de pavimentação Que lá no Agaraú Hoje já está ocorrendo Foi acompanhamento também nosso Junto com o deputado Francisco Bia Junto com algumas lideranças Junto com o Thiago Então acho que nós temos feito Um bom mandato São apenas 100 dias Como eu falo Você vai comentar aqui embaixo Você vai dizer Olha, tem um rua para arrumar Tem tal coisa Eu sei disso Pode comentar Eu acho isso importante Nós fazemos um mandato participativo E é por isso que dá resultados O vereador vê as mensagens O vereador chega cedo E sai tarde do gabinete Porque é dessa forma Que eu vou mostrar Que nós pensamos novo Fazemos diferente E vamos ter uma cidade Cada vez melhor Muito obrigado E um abraço a cada um de vocês